MÚSICA 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 Agora com a cena lingeria, rapaziada da casa das frutas Agora lingeria, rapaz, é nóis Se vem, eu vou cantar, eu vou dançar Vem ter a marcha, não tem nada, não tem nada Hoje tem curtição, agora bebê tinha mal tá difícil É assim, o baile tá montado, tá cheio de latinhas Dá um vento na minha barriga, prender a linha de dia Pinta o céu, eu quero ver essa novinha Botando tudo pra vencer, e desce, e desce E desce até o chão, eu vou cantar com o joelho Fica como no chão, e sol, e sol, e sol Fazendo o aradim, fazendo o aradim, vai Eu desce, ah, 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 essa é o chão E sol, e sol, e sol E sol, e sol, e sol Vamos se dançar, ouvir o baço Me dá Venha Venha Una 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 Tinha no chão e me manda Aímai vai É assim, vai E o que joga esse desbio? 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 É um joelho diferente Quando vem cá de lá Quando vem cá de frente Passando o meu solinho Todo mundo vai no chão Sinto o verão É o movimento É o movimento que ela faz É o movimento É o movimento É o movimento que ela faz É o movimento É a loção de sentar É a loção de dançar Vai mexer e vai curtir Vai ficar em retomar É o primeiro do avião Ela é pura, essa é a intenção Esse é o movimento É o hit do verão É o movimento É o movimento que ela faz É o movimento É o movimento É o movimento que ela faz É o movimento 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 que o cachorro quer É o movimento É movimento assim É a pressão, pressão, pressão Aí gosta, hein? Eu tô chegando agora com seu inglês de feré Geral vem de ativar, geral vem de ativar Aos anos nos olhinhos, todo mundo vai no chão Esse é o movimento, menino É o movimento, é o movimento que ela faz É o movimento, agora vai, agora vai É o movimento, é o movimento que ele faz É o movimento É uma noção de dançar, é uma noção de queigar E agora você vai subir, vai sentar e retornar É o meu do avião, é a pura sentação Esse é o movimento, é o beat É o movimento, é o movimento que ela faz É o movimento, é o movimento É o movimento que ela faz É o movimento, é o movimento É o movimento, é o movimento Vamos ao sucesso, vamos ao santo rolo, vamos embora Vamos lá, gatinha, vamos lá, papai Vamos, meu pretinho Rapaz, vai, playboy Vamos, Marão Eita, sucesso, nosso mundo pegado, amiga Se a mão não se dança aqui no bar do Mourinho, é bom demais Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado Simbora vem, o meu sonho é pegado, simbora vem, é Maria e fica parado A pena se agitaria, mas querer parar Gatinhos e gatinhas, eu vou curtir meu som Um bom ropa, não se dança e óbvio em vez Simbora vem, o meu soninho é pesado Simbora vem, a minha encamparação Simbora vem, minha mão está liberou Simbora vem, a mão está em Salvador Simbora vem, o meu soninho é pegado Simbora vem, a minha encamparação Simbora vem, o meu soninho é peru Simbora vem, o meu soninho é pegado Simbora vem, a minha encamparação Simbora vem, minha mão está liberou Simbora vem, é o meu soninho é salvado Simbora vem, o meu soninho é pegado Simbora vem, a minha encamparação Já, já, a minha encamparação Simbora vem, a minha encamparação Simbora vem, é o meu soninho é salvado O som é diferente, todo mundo vai dançar, a lera se agita não vai mais querer parar Gatinhos e gatinhas, vim e curtir meu som, o corroma, você dança e vai assim Mas embora vem, o meu sumirinho é pegado, simbora vem, retorem nem via para Simbora vem, minha dor me sabe ver, simbora vem, eu tô no sol e salva do mundo Simbora vem, o meu sumirinho é pegado, simbora vem, retorem nem via para Simbora vem, minha dor me sabe ver, simbora vem, minha dor me sabe ver, simbora vem, é a polícia de Salvador Sucesso! Sucesso! E a senhora se muda, e a senhora se muda Quando ela chega, o bico vem assim As meninas vem dançar, vem mexer Mais um tanto e quem faz mais para não ser A lâmpada vem com o chê, a lâmpada no povão As meninas vai fugir, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê Faz de virar, coração se mexer A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê A lâmpada vem com o chê, a lâmpada vem com o chê Quando ela chega comigo vem assim As meninas vêm dançar, vem mexer Lampada vem dançar e na lampada vem crescer Lampada vem dançar e na lampada vem mexer Lampada vem dançar e na lampada vem dançar e na lampada vem crescer E na lampada vem mexer E na lampada vem mexer E na lampada vem mexer As gatinhas vai mexer E na lampada vem mexer Na lampada vem mexer E na lampada vem mexer E na lampada vem mexer Palacita se é o que passou Vai! E vai a uma, mano, só E vai a uma, mano, só E vai a uma, mano, só 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 E vai a uma, mano, só Ó maldade E filho do rap, amanhã hoje Hoje eu chego em casa e Caraca! Amanhã ela tá durinha amanhã Amanhã ela tá durinha Hoje eu chego em casa A música que não tem Vai! Viver! Diga, viva! Diga, viva! Viver! 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 E pra cá, o bumbum do chão, 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 chão E pra cá, o bumbum do chão, chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, 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 chão E pra cá, o bumbum do chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, chão, chão E pra cá, o bumbum do chão, 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 chão É assim, menino daí, vai Essa terra é uma dança Que chegou do mensageiro Que ataca no Brasil E no país inteiro E você quer entender Essa dança sensual As gatinhas tão fazendo Uma dança do Ficapão Que ataca no barco Que chegou do mensageiro Que ataca no Brasil E no país inteiro E você quer entender Essa dança sensual As menina, vem, vem A dança vai Ficapão, fica mal E na dança sensual Ficapão, é a dança do chão Ficapão, fica mal E na dança sensual Ficapão, fica mal E na dança sensual Ficapão, fica mal As gatinhas tão fazendo Uma dança do Ficapão E na dança sensual E na dança sensual Ficapão, fica mal 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 O Rádio Márcio é um rapazinha do Corrado Martes, filhinho! E assim, vindo aí, vai! O sapatão, essa é a roupa de dança E chega no exagerio E ataca no Brasil E não para não exigir E você que se perdeu Essa música se sumava As gatinhas tão passivas A dança do local Essa é a roupa de dança E chega no exagerio E ataca no Brasil E não para não exigir E você que se perdeu A dança do com ela O Rádio Márcio é tão passiva E fica pau, fica pau E tá dança sem moral E a dança do jovem E só no seu pau E tá dança sem moral E a dança do jovem E fica pau, fica pau E tá dança sem moral E a dança do jovem E só no seu pau E fica pau, fica pau E tá dança sem moral E fica pau, fica pau E a dança da imbação E a dança do jovem E aí, vai! E aí, vai! Vá praçar la cumbeira Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá assim, vem Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá É o time de futebol 3 3 3 4 Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí O que é isso? Sucesso! E a vida do Senhor Pelo e do cem letras Bateria, centores Uma pintura sem dor Do seu amor, do seu amor O teu olhar bateu e mudou Assim soubesse com o meu braço do teu cheiro O mundo gira, gira Só pra te encontrar Achei no teu peito Lá pra adorar E não deixei a vida E sorri pelos dedos Do exceio dos indivíduos E super a libera A vida sem amor É um livro sem letras Bateria, centores Uma pintura sem dor Do seu amor, do seu amor O teu olhar bateu e mudou Assim soubesse com o meu braço do teu cheiro De flor Bora, cara, arrocha o nome É um livro sem letras Bateria, centores Bateria, centores Uma pintura sem dor Do seu amor, do seu amor Porque olha, bateu e mudou Assim soubesse com o meu braço do teu cheiro O mundo gira, gira Só pra te encontrar Achei no teu peito Lá pra adorar E não deixei a vida E não deixei a vida E sorri pelos dedos Do exceio dos indivíduos E super a libera E a vida sem amor É um livro sem letras Bateria, centores Uma pintura sem dor Do seu amor, do seu amor O teu olhar bateu e mudou Assim soubesse com o meu braço do teu cheiro Sucesso Agora sim, bora no meu cor Bora, meu parceiro, o levinho Aquele abraçinho Vem Vem Vem, meu anota, dança E se eu liga nesse som Dança, tá gente aqui no amor Eu quero dançar com essa Doxa e no vente Vem, meu dança Dois, desiferente Vem, vem aqui Eu sigo o que fazer Bota o bumbum pra cima Bota ele pra me escorre Vem, vem, dança Que é legal Bota o bumbum pra cima Esse aqui é se você não vai Balance, bumbum 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 E já tem gente beba A nossa doce é o invasor Quer aprender uma nova dança, então liga nesse som Venha dançar com a gente, é que tá bom Eu quero dançar com essa dança envolvente Venha dançar, sua linha é diferente Venha, venha que eu tive que fazer Botar um bom pra cima, botar ela pra mexer Venha, venha que essa dança é legal Botar um bom pra cima, essa é que é sensacional Balança o bom Balança o bom E aí, venceras Balança o bom Balança o bom Balança o bom Vem aqui, vem aqui Que é span Quem aprendeu a nova dança, então liga nisso Venha dançar com a gente aqui, tá bom Eu quero dançar com essa dança envolvente Então venha comigo que é diferente Venha, venha aqui, eu digo que passei Vou, vou, vou pra cima, volta ela pra mexer Venha, venha dançar, a dança é legal Olha o vovô pra cima, está sensacional Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balançar o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balançar o bumbum Balança, bombom Bora, nação, menina, se bora É, é, é Bora, nação, já se vai Bora, meninas, no pé, classe Ele agora põe a mão, os cachinhos, pra ir por isso, viu Oi, e esse é malva É o Gianni, essa tu não conhece, não, tudo Ai, mano, vem E a senhora Essa é a nova dança Que chegou no verão A dança, a dança com ele O senso piseirão Você já o perdeu Então chega pra cá Vem o outro lado de hoje E a galera vai lançar Essa é a nova dança Que chegou no verão A dança, a dança com ele O senso piseirão Você já o perdeu Então chega pra cá Passa logo o sabote Vem Passa bonete Passa bonete Passa bonete Passa bonete Passa bonete Vai Passa bonete Passa bonete Passa bonete Bora, Claudine, vai acima Vem passar na bundinha Passa na barriguinha Vem passar no pedinho Vem da rua tremundinha Vem passar na bundinha Passa na barriguinha Dá na mão, vem aí Passa bonete Passa bonete Passa bonete Passa bonete Vem da rua tremundinha Vem passar bonete Passa bonete Passa bonete Vem da rua tremundinha Vai É sucesso É sucesso É sucesso, balança e dança Legal Vem Ai, pai Vem lá, nós tem que fazer com a gente pra dançar com nós Essa é sucesso, balança e dança Passa bonete Vem passar no moldinha Passa bonete 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 Bora, Claudine, vai acima Passamos nele Passamos nele Passamos nele Hoje eu morro mesmo, hoje eu morro quente A produção traz as dez e beijar O mundo vai jogar o ponto por volta Vamos beber o seu dinheiro Já já tem a barco ver Vamos curtir a vida, vamos beber O mundo vai jogar o ponto por volta Vamos beber o seu dinheiro Vamos beber, vamos curtir a vida Vamos beber Aqui no Mato Mourinho Sucesso! Ainda não, aí eu sou Eita! Ante oitinho Acibe de novo Estou na sua vida, e nasci com o mundo E nasci com o mundo Onde eu não namoro a minha casa Então levanta a mão A turma da briga, e no seu papo Hoje a noite é a nossa, é o meu Henrique E para nós irmos, eu de menos Hoje eu morro mesmo, hoje eu morro quente A lulação traz as dez e beijar O mundo vai jogar o ponto por volta Vamos beber, vamos curtir a vida Vamos beber, você e o dinheiro Vamos beber Exato, vamos curtir a vida Vamos beber, você e o dinheiro Vamos beber O mundo vai jogar o ponto por volta Estou na sua vida, e nasci com o mundo E nasci com o mundo Onde eu morro na boca Eita, já fala aí E joga a mão pro alto Tá tudo liberado E hoje eu sou matrão Hoje a noite é dança É mole e vem ficando E nasci com o silêncio É o que vem dançar Hoje eu morro mesmo Hoje eu morro quente A lulação traz as dez e beijar O mundo vai jogar o ponto por volta Vamos beber Vamos curtir a macumbeira Vamos beber Você e o dinheiro Vamos beber O mundo vai jogar o ponto por volta Vamos beber Vamos curtir a vida Vamos beber Vamos curtir a vida Vamos beber Vamos beber O mundo vai jogar o ponto por volta Sucesso Se a macumbeira Olha a macumbeira Olha a macumbeira Assim E joga a mão pro alto Vamos beber Vamos curtir a vida Vamos beber Vamos beber Você e o dinheiro Vamos beber Vamos beber Um mundo vai jogar o ponto por volta E joga o ponto por volta Vamos beber Vamos beber Vamos curtir a vida Vamos beber Vamos beber Você e o dinheiro Vamos beber Vamos beber Um, dois reais no bolso 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 Vamos beber Um, dois reais no bolso Um, dois reais no bolso Um, dois reais no bolso Senta lá na ponta E não rebola E fim dessa Cimenta Seu maldo Se esconde, a tentação aparece, meu Deus do céu Sucesso ao demô Se você não sair, eu vou botar pra não ver A tia, eu vou botar pra não ver com você Eu quero sair, assim eu sigo ninguém Eu quero ver você, meu filho Ela é gata, ela é top E você precisa, ai, 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 ai Esse gato se vai, esse gato se vai Eu disse, ai, 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 ai Esse gato se vai, esse gato se vai Você tá me brinca, você tá maluca Então rebola, repita essa bunda Você tá me brinca, você tá maluca Então rebola, repita essa bunda Ai, 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 ai Esse gato se vai, esse gato se vai E se que a doce vai E se que a doce vai E se que a doce vai Balanço e doce Sucesso ao vivo Segou o final de semana Eu vou pro Borró bem bacana Quero conseguir dançar Vou colar o meu contempreiro Cordeira não trouxe isso Ah, que loucura é que dá Segou o final de semana Eu vou pro Borró bem bacana Quero conseguir dançar Vou mexer o meu contempreiro Cordeira não trouxe isso Ah, que loucura é que dá Quero te dizer que sou Sou apaixonado assim Você conquistou meu coração Quero te dizer que sou Sou apaixonado assim Você conquistou meu coração E no balanço dançou Vem comigo que amor Amor, amor Vem no balanço dançou Vem comigo que amor Amor, amor Vem no balanço dançou E não sei o que amor Amor, amor Vem no balanço dançou 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 Ai, que loucura é que dá Ai, que loucura é que dá Sem um final de semana Eu vou pro Borró bem bacana Quero contigo dançar Vou falar o meu contempreiro Vou delirar muitas vezes Ai, que loucura é que dá Quero te dizer que sou Sou apaixonado assim Você conquistou meu coração É um forró bem legal Vem no balanço dançou Vem no balanço dançou Vem no balanço dançou Amor, amor Vem no balanço dançou Vem no balanço dançou Amor, amor Vamos lá No balanço dançou Vem no balanço dançou Amor, amor Vem no balanço do sol Vem contigo Amor, amor Vem no balanço do sol Vem contigo que eu tô Amor, amor Vem no balanço do sol Vem contigo que eu tô Amor, amor É o sucesso É o sucesso Vem no balanço do sol Vem no balanço do sol Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor É o sucesso É o sol É a dança E pra o sol pra te encontrar Que valeu, que será Eu te convido pra dançar De onde não se engana E pra o sol pra te encontrar Que valeu, que será Eu te convido pra dançar De onde não Eu quero te dar, meu amor Você só me faz enlouquecer O teu fruto é nu Todo dia amor e prazer Tô pulando na asa do som Pulando pra lá e pra cá Com você é só emoção Que me faz delirar Delirar Vem, vem Eu te convido pra dançar Amor E assim de novo não me canso Eu tô sem balanço É com ela que eu vou Vem, vem Eu te convido pra dançar Amor E assim de novo não me canso Eu te convido pra dançar E pra o sol pra te encontrar Que valeu, que será Eu te convido pra dançar Tirão, 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 tirão E pra o sol pra te encontrar Que valeu, que será Eu te convido pra dançar De onde não Eu quero te dar, meu amor Você só me faz enlouquecer O teu fruto é nu De amor e prazer Pulando na asa do som Pulando pra lá e pra cá Com você é só emoção Que me faz delirar Delirar Vem, vem Eu te convido pra dançar Amor Esse gigante não me canso Eu tô sem balanço É com ela que eu vou Vem, vem Eu te convido pra dançar Amor Esse gigante não me canso Eu tô sem balanço É com ela que eu vou E eu piseiro, eu piseiro Vamos fazer essa É com a minha amiga Jesus A mulher do caldo Vamos lá Eu te convido pra dançar 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 Mas o gato não vinha Pra gente aí, pô Moça aí Vai, ô menina, vai Pra quem se vim pra transomina Vai, ô menina, vai Pra quem se vim pra transomina Vai, pra quem se vim pra transomina Vai, vai Pra quem se vim pra transomina Eita, o gato não vinha É o sucesso Ô menina, vai Ô menina, vai Pra quem se vim pra transomina Vai, vai Pra quem se vim pra transomina Vai, ô menina, vai Pra quem se vim pra transomina Vai, vem pra frente Eu gostei da brincadeira Vou mostrar como é que faz Ela puxa aí, pô Vou mostrar como é Eu gostei da brincadeira Vou mostrar como é que faz Ela puxa aí, pô Pxa aí, pô Pxa aí, pô Ô menina, ô menina, vai Pra quem se vim pra transomina Eu sou o papai Eu sou o Sassu Lume da Paulinho Epizeiro Em todo dia de tarde Ela vai pra cá dormir Camalhão do seu corpo E peixinho do garoto Antes de começar Eu vou fazer esse medo Camalhão do sol A nova dança do mamé A nova dança do mamé E você vai aprender Conquistou no Brasil Como conquistou você Dança homem, mulher Dança menino e cachorro Essa dança tá legal Vem pra cá Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança bem gostosa Que eu fiz para você Mãozinha no joelho E mexendo pra valer Vem me gostosinho Vem me aí vai Prepara Vem me dólar Vem me dólar Tremendo o sapatinho É o balanço do sucesso 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 É o balanço do sucesso